Nove pessoas foram presas, acusadas de participar de uma quadrilha que roubava relógios e joias no Paraná, Rio de Janeiro e também em São Paulo. Os policiais que investigaram o caso disseram que nos últimos dois anos a quadrilha fez mais de 100 roubos. Pelo menos 30 aconteceram aqui em Curitiba. Alguns relógios custam 100 mil reais. Sete deles foram recuperados. Carros e motos que estavam com integrantes da quadrilha também foram apreendidos.